Seja amor, vem pra mim, 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 mesmo se tivesse que me descer. Traga paz, vive em paz, pra mim, vem pra mim, seja capaz de provocar um sonhinho, se te amei, vem pra mim. Se a vida te convida pra lançar o ritmo descontrolado, injusto, respire fora. Deixe o seu coração de janela aberta, deixe o seu desperta. Sinta o rosto, muito amor Se pega, pode, se peça E ver o meu vencido, a terra que eu sei Acerta E ver o meu vencido, com o vento Acerca E ver o meu vencido, com o vento Deixe o seu coração de janela A perna, deixe-se desperta Sinta o rosto, muito amor Se pega, pode, se peça E ver o meu vencido, com o vento Acerca E ver o meu vencido, com o vento Acerca 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 Acerca